Eu acho que a influência é básica. A primeira influência mesmo é da família nordestina. Então é Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, é o forró. Eu vivi no Brasil nos anos 60 a influência de toda a música brasileira. Eu sou Edivaldo de Santana, vulgo, nome oficial Edivaldo de Santana Braga, nascido em São Miguel Paulista, periferia de São Paulo, Zona Leste. Filho de operários, estudante operário na minha infância, na adolescência. Família pobre, da periferia, mas com muito conhecimento básico. Pois, como sou filho de nordestinos, vieram Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, vieram o forró, vieram o samba. Para me alimentar. Então eu cresci numa casa criada por meu pai e minha mãe. Meu pai músico, não profissional, mas que tocava violão. Casa sempre cheia de músicos, de pessoas que adoravam música. Vivi uma parte no Brasil que a música popular brasileira era o ícone principal do país. Na televisão, no rádio, na comunicação em geral. Então vivi os festivais, vivi tudo isso. Sou autodidata, porque aprendi a tocar sem ninguém me ensinar muito, assim, para a escola, para a formação erudita e coisa e tal. Aprendendo muito com o violão do meu pai, um violãozinho, o Giannini, que era o maior instrumento que você tinha no Brasil. Ouvindo de todos os tipos de música. Quem nasce em São Paulo, uma cidade cosmopolita, você ouve de tudo. Você ouve forró, samba, shot, rock, jazz, blues. Então a minha criação foi basicamente essa. A formação musical principal foi essa. Depois desenvolvi e fui para outros universos que abriram outros caminhos e tal. Mas basicamente a minha história passa por aí. Deixe o telefone em paz Deixe entrar outros canais Sintonize nos sinais Enviados para a terra Ponderar nunca é demais Compreender se for capaz E quando acabar o gás Vou morar na cordilheira A discografia é minha Eu devo ter mais ou menos 19 discos Há 20 discos gravados Estou contando as coletâneas Contando os primeiros discos Eu gravei o meu primeiro disco em 1975 Com a banda Matéria Prima Uma música chamada Maria Gasolina Que foi muito executada nos rádios E na televisão do Brasil Na época foi muito executada Foi lançada no programa Fantástico da Rede Globo, por exemplo Em outros programas Silvio Santos, Bolinha Clube dos Artistas Almoço com as Estrelas Que era a mídia da época No Matéria Prima fiz dois discos O segundo disco foi A Entrenhas do Horizonte Que foi gravado na CBS Na Sony Depois desse disco Nós fomos para o terceiro disco O primeiro disco independente Com o Matéria Prima Que é essa primeira banda Que foi gravado em 1978 E só fui primeiro E gravei em mais um disco Coletânea com o Movimento Popular de Arte Lá de São Miguel Paulista Em 1985 E depois comecei uma carreira solo Meu primeiro disco solo É o Lobo Solitário Gravado lá em Santo André Depois está Assustado Que é o segundo disco Depois o próprio Edivaldo Santana Que foi relançado pelo Eldorado Amor de Periferia Reserva de Alegria Mais um primeiro disco ao vivo Depois Já está aí Só vou chegar mais tarde Edivaldo Santana ao vivo 2 Aí foram vários Vários discos Vários registros Fundamentais na minha vida Cada um com a sua história Cada disco tem uma história Cada disco tem uma reflexão Mas basicamente é isso aí Agora estamos lançando Onfado Num single Para o mundo todo E estamos gravando também O nosso novo disco solo A poda da rosa Foi feita no inverno Em plena segunda Por seu Valdemar Que pra não furar Dedo de menininho Levou os espinhos Pra um outro lugar O sol está rindo Para o nosso olhar Ninguém foi ferido Para lamentar Quem ficou dormindo Pode levantar O céu está lindo Refletido no mar A carreira como músico profissional Só foi nos anos 74 Trabalhando já com o Tom Zé Um grande artista brasileiro Com essa primeira banda minha Que era K-A-X-O Depois virou matéria-prima Mas a intenção de ser artista Já vem desde a infância Como eu disse Da adolescência Lá em casa Meu pai tocava Nós moramos num bairro Onde tinha um grande artista Lá em São Miguel Paulinho Chamado Antônio Marcos E a gente já tinha A ideia de se tornar Vim pro caminho Do mundo artístico Profissionalmente Comecei em 75 Com esse disco Do matéria-prima Chamado A música era Maria Gasolina Que foi executada Por todas as rádios Na época Isso foi o primeiro caminho Foi onde eu despertar Largar o trabalho A escola O colégio E virar músico Já é difícil Pra um cara de quebrada Um cara da periferia Mais velho De oito filhos Que ajudava No sustento da casa Largar tudo Pra ser artista profissional Isso era taxado Como vagabundo Você vai trabalhar onde Esse vagabundo Vai pra onde Então Isso não foi muito fácil não Esse início Foi muito difícil Mas Também foi muito prazeroso Porque era um universo Que a gente não tinha Muita noção Mas que ele funcionava Um universo que trazia Outros ingredientes Pra um cara Do subúrbio de São Paulo Pra um moleque Pra um adolescente Ou pra um já Quase adulto Se tornar um artista De família muito pobre De operários E estudantes Era uma coisa assim Uma raridade Uma coisa especial E pra gente Pra mim Foi substancial Escolher esse caminho E procurar esse caminho Gravamos nosso primeiro disco O segundo E já conseguimos pagar Nossas contas Um pouco das nossas contas Com o trabalho musical Eu sou autor E um dos compositores E intérprete De grande parte Do disco Do Matéria Prima E do primeiro E segundo disco Da Chantequer E da CBS Sonic Então foi muito legal Esse princípio De se tornar artista Que depois entra na veia Não sai mais Não tem mais volta Aí fui aprender a lidar Com o mecanismo Do mundo artístico Do mundo que não é Só aquele mundo De fantasia Que a gente vive lá Ou vendo na televisão Ou vendo no rádio Um mundo muito diferente Um mundo onde tem Muitos negócios É um show business Onde você tem que aprender A lidar com os vários ramos Diversas formas de ser humano Alguns bacanas E outros aproveitadores Mas assim É uma experiência muito grande Que serviu para a carreira toda Esse princípio me ajudou Basicamente Norteou a minha vida Nesse caminho Que aí eu sempre falo Eu sempre tenho Um verso Que me conduz Disso Que me leva Para a estrada Os desenganos Eu agradeço sempre Os desenganos A vontade de desistir Existe sempre Imagina Quem nasce No contrafluxo Da realidade Ser artista Vai ter sempre vontade Sempre alguém vai dizer Pô, você vai cantar Onde seu pato rouco Essa voz de pato rouco Quer dizer Bullying toda hora Para você desistir Isso teve o tempo todo Isso não foi fácil não É... Se manter Íntegro E... A sua ideia De fazer a arte De viver De se transformar Num artista de verdade Isso tem que ter Muita coragem Tem que ter Muita ousadia Isso tem que ter Muito amor E dedicação A arte E saber que não tem Outro caminho Para você Quando eu percebi Que eu não tinha Outro caminho É a visceral Ou você escolhe Ou você escolhe a música Para a sua vida Você vira qualquer coisa Quando me deram Os dons De poder possibilitar E potencializar Essas ideias E... Assim... Lapidar esses meus dons Eu disse Eu tenho que aproveitar Que essa é a única chance Que eu tenho na vida Eu tenho que aproveitar isso Porque senão O que eu vou fazer? Eu não ia ser um bom funcionário público Eu nunca seria um bom... Sei lá Qualquer coisa extra O que eu faria A música A arte Elas me dominam Elas estão dentro do meu coração E da minha alma E do meu pensamento Então não teve jeito Eu acho que isso é uma alternativa Que não foi... Dói Porque passei por muitas dificuldades Para chegar até isso Porque... É... Você tem... O próprio bairro O cara dizendo Pô, você vai cantar onde? Que essa voz de pato rouco Como eu já disse Você quer ser compositor Porque o próprio... O próprio espaço Onde você vive Ele... Ele já não quer que você siga Seguir Cair na estrada Procurar sua estrada Seu caminho Já é muito difícil Para qualquer profissão Na arte Muito mais... Muito mais complicado Você dizer não Para muitos Largar a escola Largar o trabalho Largar... As pessoas falam Esse vagabundo Vai virar cantor Isso... É fundamental Ter muita coragem Muita ousadia E acreditar Na sua... Na sua potencial Isso foi fundamental Para esse caminho Que eu percorro até agora É, eu acho que a influência É básica A primeira influência mesmo É da família nordestina Então é Jackson do Pandeiro Luiz Gonzaga É o forró Eu vivi no Brasil Nos anos 60 A influência De toda a música brasileira A diversidade A música brasileira Estava na comunicação Estava no rádio Estava na televisão Estava em casa A música instrumental brasileira Estava em casa A gente se ouvia muito Pixinguinha Valdir Azevedo Polly Então Era uma coisa muito normal A música brasileira Me influenciar Então Nós tivemos A fase dos grandes festivais É lógico Que naquele momento No mundo Aconteciam Outras influências Aconteciam Festival de Woodstock Carlos Santana Jimi Hendrix Jane Joplin Rock and Roll Atitude Beatles Rolling Stones Mas na música brasileira Grandes artistas Assim Na comunicação Em vários lugares Tipo Jorge Bem O Tropicalismo Né A música da Tropicália Caetano Veloso Gilton Zé Mas vai lá na frente Pessoal do Ceará Belchior Ednardo São várias frentes Assim Que A diversidade da música brasileira Estava na comunicação Eu tive esse privilégio Hoje é tudo mais segmentado Mas naquele tempo Não Então o meu processo Foi esse Além da formação Em casa De ter um pai Que tocava instrumentos Violão E ter os amigos Que tocavam em casa Eu tive essa possibilidade De ter essas influências Muito grandes Depois Aí as referências Que vão acontecendo Que vão aproximando você Você vai ouvindo E vai começando A potencializar E criar suas canções E criar suas ideias Quando você Ouve uma coisa Que é diferente Do que está acontecendo Do que você ouve No dia a dia Você começa a perceber Que você pode fazer Uma canção diferente Que você pode fazer Uma letra diferente Que você pode criar Uma harmonia Especial Fora daquela convencional Isso desde o começo Foi minha tentativa Muitos erros Obviamente Alguns acertos Mas as minhas tentativas Foram essas De tentar Possibilitar Um outro tipo de música Que era Mais ou menos De criatividade De invenção Desde o começo Eu queria inventar Umas coisas Participei de alguns Festivais na adolescência Ganhei alguns Até por causa Dessas ousadias Dessas invenções De criação de música Aí Eu Na verdade Essas minhas Influências foram aumentando Porque você tem Uma influência Quando é jovem Depois A influência Do rádio Na minha vida Foi muito grande De caras como Raul Seixas Por exemplo Influências Fantásticas Na minha vida A influência Do samba João Logueira Por exemplo A influência De vários outros grupos Um tempo Foi aumentando Eu tive a possibilidade De conhecer o jazz Conhecer o blues Sofri a influência Do blues E do jazz De Robert Johnson De Moody Water Mas do jazz De Bessie Smith De Charlie Park De vários outros Como tive Do Carlos Santana Lá atrás Então Esse universo Da música É muito grande Não é O Brasil É rico numa música Mas ele também É aberto A arte Ela tem um universo Gigante Eu acho Que a minha obra Acaba influenciando Quem tem Esse tipo de pensamento Que não é fechado Que exatamente Pode ser Há a possibilidade De você criar Uma canção Que é um samba Mas você pode criar Um blues Você pode criar Uma salsa Você pode criar Um reggae Um shot Tem que ser bom Tem que ter qualidade Tem que ter swing Tem que ter som Tem que ter amor Tem que ter dedicação Eu acho que eu influencio Um monte de gente Que gosta disso Não sei como E nem sei quanto Mas sei que existe Metrô tá cheio Passageiro tá sozinho Essa viagem É quase todo dia assim Com headphone Tablete Smartphone Chiclete Sou conduzido Pra ninguém chegar em mim Por onde sigo Estou sempre acompanhado Desse vazio Que a cidade cola em mim A porta abre A multidão se atropela É o estouro Da boiada Indo pro fim Da next station Se assenta Do meu lado Cabeça baixa Sem tirar o dedo Da tela Procuro um sonho Que não foi conectado E a solidão Se reflete na janela Edvaldo Santana É um cara assim De São Miguel Paulista Que agora mora em São José Rio Preto Uma família Uma moça bacana Chamada Sueli Minha companheira Já há mais de 30 anos Tem uma filha Que é psicólogo Que mora lá em Ribeirão Preto E agora tá na praia Tá passeando Mas é um cara basicamente Normal como qualquer um Tenho dificuldade Não tenho problema nenhum Com nada E tenho dificuldade Sou um ser humano comum Que me dediquei A minha obra Dediquei ao meu trabalho A minha função Como cidadão E tenho vários sonhos Porque quem não sonha Não rola nada Os sonhos De sempre Achar que o mundo Pode ser muito melhor Que nós podemos respeitar Muito mais Um ao outro Que nós temos que dividir Todo esse espólio econômico Que existe no mundo Entre gente que tem muito E gente que tem menos Podia ter muito mais Bem repartido isso As pessoas podiam ter Mais casas pra morar Mais alimento Nas suas casas Mais alegria de viver O mundo poderia ser Muito melhor Muito mais flores Do que guerra Muito mais paz Então penso que o mundo Pode ser muito melhor Os meus sonhos São esses E meu sonho também É continuar tocando Não é nem sonho É realidade O sonho é de continuar tocando Fazendo minhas músicas Podendo produzir Podendo exemplificar Minhas ideias Continuar pensando Que o mundo O mundo é melhor Quando todo mundo Está bem Quando todo mundo Fica bem Filho Não tem guerra Todo mundo tem que estar bem Quando tem guerra É porque alguém Está ganhando mais Alguém está sacaneando o outro Então eu sou contra o ódio Sou a favor da paz Sou a favor da liberdade Sou a favor da humanidade boa Do carinho Da atenção É isso O sonho é esse aí Eu não tenho mais sonho Que esse não Eu acho que O Edivaldo Santana É mais ou menos esse cara Um cara bem da família Tenho vários irmãos Esparados pelo Brasil Um no Rio Grande do Sul Outros em São Paulo Gosto de futebol Pra caramba Futebol é uma das minhas Dos meus hobbies favoritos Meus hobbies não Porque eu gosto de jogar futebol Com meus irmãos Jogaram futebol Joguei muito tempo na Várzea Em São Paulo Na periferia No interior de São Paulo Me sinto muito feliz Quando me relaciono Eu tenho uns sobrinhos Que foram para o futebol profissional Vivem aí Como jogadores de futebol Acho o futebol Uma terapia fantástica Sem precisar de psicólogo Tira raiva lá Você xinga os caras Joga uma bola Faz um gol Chuta na trave Por isso que ele é um esporte Fantástico no mundo todo Então minha relação é essa aí Acho que Um dos meus grandes hobbies É esse Tocar, cantar Ser feliz, bicho Quem é que não quer ser feliz, né, malandro? Vamos lá Amarela, flor pequena, borboleta, pausa nua Passarinho canta cedo para o sol, despira a lua Ensaiando com medo no limite da loucura Sua paz é meu sossego, seu abraço é minha cura Quem é que não quer ser feliz? E andar por aí Sorrindo adoidado A música brasileira é rica É diversa E eu tive a possibilidade de poder experimentar São Pauloistano São Paulo possibilita isso Como Nova York Que as experiências dela Em São Paulo tem as mesmas experiências Como os outros lugares do mundo Então eu tive a possibilidade de conviver com outros artistas Que experimentavam Desde os poetas E dos músicos Tipo Tom Zé Paulo Leminski E outros caras Que são muito interessantes Então essa coisa de ser a vanguarda Porque o que é a vanguarda? É você poder experimentar É você poder ser ousado Você falar Pô, eu não quero ficar fazendo nesse som aqui Eu quero fazer outro som Essa possibilidade Eu criei Lógico que tem que ter coragem Para poder fazer isso Então isso para mim É uma coisa muito boa Porque você aprende Ao mesmo tempo que você Você está convivendo com a poesia concreta Como é que um cara da periferia de São Paulo Vai conviver com a poesia concreta Que é uma coisa da intelectualidade paulistana Tipo Vamos lá viver com Arouro de Campos Com Augusto de Campos Com os poetas paulistanos Os professores Os mestres Como é que um cara da quebrada Vai conviver e fazer parcerias com esses caras? Essa é a ousadia É Não encurtar a distância Não criar obstáculo Entre o erudito e o popular Entre o samba e o blues Entre a salsa e o rock Entre o reggae e o short É essa a diferença Quando você tem essa possibilidade Eu tive Ter um primeiro disco Do Vanguarda de música popular brasileira Eu tive o privilégio de abrir esse disco Uma Rússia pegou fogo na Sapucaí Que foi o primeiro disco No Brasil Colocado em banca de revistas Uma coletânea Que tive o privilégio de participar Agora antes de sair de casa Pra bater uma bola Eu ponho gelo no joelho Gelo no tornozelo E no ar do dor Pra quando for chegada a hora De fazer a jogada Eu não sinto a piscada Que a semana passada Me incomodou Então Os meios de comunicação Eles existem Estão aí Alguns meios São pagos Você deve saber disso Todos sabem disso Que os meios de comunicação Como o rádio e televisão No Brasil E deve ser no mundo São pagos Uma coisa chamada Jabá Que são Multinacionais Que tomam conta Como editoras e gravadoras Então você Se você não passar por elas Você não vai ser nunca conhecido E paralelamente a isso Eu criei um caminho paralelo De divulgação Por outros Não a divulgação Fora do circuito Desse circuito Porque eu não vou Parar de comer Pra pagar jabá Pra algum diretor de rádio Só porque o cara Precisa tocar minha música Eu preciso comer Minha filha precisa se alimentar Eu não vou ficar tirando dinheiro Pra Que é pra alimentação da família Pra pagar jabá Pra qualquer um Se o cara quiser tocar Que ele toque Pro lado dele Não tem nada a ver com esse negócio A indústria O mainstream Ele vive disso Ele vive de surrupiar As ideias De artistas E de tomar conta Do mercado Exatamente E eu criei Uma forma paralela Eu disse Eu não preciso ter O carro do ano Nem a casa maravilhosa Do rei Eu preciso ter A mulher mais gloriosa do mundo Eu quero fazer minha arte E fui criando Um caminho paralelo Fui criando Fazendo música ali Fazendo música com o lá Tocando pra estudante ali Tocando na rua Lá pro outro Tocando pra lá Pagando as minhas contas Sem precisar de ninguém Fazendo os meus discos Cooperativamente Com outros músicos Com outras pessoas Que gostavam Que se alimentavam Da minha obra Então não tenho problema Nenhum com isso Eu divulgo hoje Basicamente O meu trabalho Na internet As lives Por exemplo Eu estou vivendo a pandemia Nesse momento Nunca foi tão bom pra mim Fazer Eu fiz lives O Rafael Que está produzindo esse negócio Com mim aqui Me ajudando Era um cara Que me incentivava Minha filha Carolina Faz lives E foi assim que muita gente É assim que muita gente Tem conhecido o meu trabalho Nas lives Na hora que eu toco Músicas diferentes E isso está causando Um outro caminho paralelo Por quê? Eu falei Por que que preciso sofrer De ficar pedindo Pra ser executado Por uma rádio tal Porque o cara não tem interesse Porque eu percebi Que lá só pagando Só tendo negócio É business É um negócio Como eu não tenho dinheiro Pra pagar Para os caras Não me interessa Esse negócio De ficar pagando Pra tocar Pra não sei o que Sou contra Esse negócio Do jabá Pô Não ia tocar nunca Então criei um caminho Para lá E não sofro Eu não tenho esse problema De falar Ah eu não sou reconhecido É o problema dos caras Não é meu A obra está aí Escolhi o caminho da obra A obra está sendo feita Eu tenho só Dez discos solos Gravados Muito bem gravados Com grandes artistas Que participam Dos meus discos Grandes músicos Tenho esse privilégio Então pra mim O mundo continua virando Tá rodando Sem problema Então por exemplo Público foco São todos Desde as crianças Que me adoram Dos senhores Idosos De pessoas Eu já me sinto Meio idoso 6.5 Já não sou mais um molequinho Então o público Não tem esse público foco Eu acho que a obra Você não faz Para o público foco Você tem que ter Arte Quando você tem coração A sua mente funciona Você faz Você cria E aí ela vai chegar Em qualquer outras pessoas Ela vai chegar Porque naturalmente É o que você pensa O que você sente É o seu amor A sua dedicação Que está ali Então Não tem essa coisa De focar Que tem que ser esse Aquele cara Que vai me ouvir Não, nada disso Eu não faço arte assim Eu passo do pressuposto Comércio do pressuposto Que o que eu faço Pode atingir A, B, C, D O F O problema já é diferente Eu não tenho um catálogo Mercadológico Já não tenho esse Esse universo De pensamento Que nós vamos ter que Ah Vamos ter que atingir Não penso nisso Eu faço a obra E boto ela na rua E em seguida O meio O meio Esse meio que eu vivo O meio que eu Influencia O meio que influencia A minha obra É exatamente o meio Desde quando eu nasci Você Desde pequeno É ele esse meio Que influencia Como até agora É a sua relação humana Com o universo Todos os meios Que você Que você convive É ele que te influencia É lógico Que lá no começo A minha vida Numa periferia Em São Miguel Paulista Aquilo Tá enraizado Na minha alma E na minha mente Uma pessoa Uma criança Na criança Na adolescência Na minha formação Como cidadão Respeitar os outros Ter dignidade Básico Isso é do pai Da mãe Que eu aprendi Isso é raro Isso me influencia Sim Lógico Nas minhas ideias Agora eu vou ser Influenciado Pelo meio que você vive Você vive Um meio que tem Uma injustiça Você vai falar Sobre aquela injustiça Porque o cara sacaneou O cara lá Um meio preconceituoso Um meio que o cara Fala mal Ou que vai bater No negro Ou que vai matar Um índio Isso é um meio Você tem que falar Denunciar isso Então esse meio Que também tem alegrias Que tem flores Que tem paz Claro que o meio Que você vive Influencia a sua obra Isso não tem jeito Eu continuo sendo Influenciado Não tem Pelo carinho Das pessoas Que eu convivo Pela família Pelos amigos Pela oportunidade Que eu tenho De estar na terra Vivenciando esse planeta Também pelas coisas ruins Estamos vivendo Um momento de pandemia Um momento inédito No planeta Mas é o momento Que eu estou vivendo Que eu tenho que aprender E dar com ele E aí vem canções E vem ideias Estou produzindo um disco novo Que cita Esse momento Que a gente está vivendo As minhas influências O que me interessa Na obra O que me ajuda A compor É o próprio meio Já falei isso Na anterior É o meio Que eu vivo O que eu penso Sobre o mundo Os meus sentimentos As minhas alegrias As minhas dores As minhas satisfações As minhas ideias Isso São fundamentais Para que eu Entenda melhor Esse mundo Ela acaba sendo O resultado disso Minhas canções Minhas letras É Assim Aí eu recebo Como eu não tenho preconceito Eu ouço de tudo Eu vejo Música africana Música brasileira Música americana Música cubana Então isso Música norte-americana Então isso acaba sendo Muito interessante para mim Porque eu aprendo Com essas músicas Eu me sinto Muito Feliz Em poder Lidar com essas canções E aprender com outras Como ao mesmo tempo Leio um livro Que às vezes Me traz uma novidade Me traz uma ideia Me traz um outro universo Às vezes um poema Né? Então você Você sofre influência Do meio que você vive Né? Eu Ao tempo todo No dia a dia Desde a moça Que Que vem aí Buscar Os recicláveis Dona Isaltina Que vem buscar os recicláveis Até o Rafael A Sueli Que convivem comigo Que são pessoas Que convivem Então você sofre Influência do dia a dia Seu Do 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 barato De viver Do vizinho Que não gosta muito De tal música Mas gosta da outra Então Todo o meio Ele 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 Influencia É lógico Que sem dúvida Eu Eu tenho lá O meu caminho Estético Harmônico Que eu gosto mais Né? Que passa pela música Brasileira sem dúvida Mas passa pelo jazz Passa pelo blues Passa pela salsa Passa pelo Dixlan Passa por várias Outras formas de música Que existem no mundo Do samba Ao jazz Do blues Ao rock Ao shot Ao baião Ao samba A música brasileira E a música do mundo Estão sempre no meu caminho Nas minhas ideias Eu sempre estou muito ligado Aos poetas Aos grandes artistas Que Os parceiros Que de uma forma ou de outra Eu me influencio Um poeta acaba te influenciando Ele traz uma letra Um chacina Que fala do Do estado Por exemplo De assassinato De pessoas Inocentes Que é um problema sério Da humanidade No Brasil Principalmente De assassinatos De pessoas Que são pobres Que moram nas quebradas Nas periferias Que são às vezes Muito maltratadas Isso é tudo Esse é tudo Sentimento Todas ideias Que fazem parte Do meu universo Artístico e musical Vou partir Mas não é parar distante Adeus Adeus Capital da variante Adeus 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 Amiga paulista Vou partir Mas não tem regresso Adeus Amiga paulista Amiga paulista Amiga paulista Um guianazes de guitarra E capoeira Um sumiguel de aurora As vezes a gente se encontra na rua No beco no bar Da esquina Se encontra na roda Que roda e alucina Se perde menino Se perde menina Projetos São grandes São enormes Projetos Projetos Deve continuar vivendo Com saúde Num momento tão difícil Como esse Até saúde É muito importante É Divulgar obra Para outros Levar obra Para outros espaços Do planeta Para outros mundos Talvez ir para a Europa Ou para os Estados Unidos Ou para o Japão Ou para a China Levar para conhecer Outros públicos Produzir outras formas De conhecimento De aprendizado Não ficar estagnado Porque não me interessa Ficar estagnado Aquela coisa Quem pede recebe Mas quem se desloca Tem preferência Antigo Ditado do futebol Então o projeto é esse Estou fazendo mais um disco Produzindo mais um disco Estou também escrevendo um livro Sobre o bairro Onde eu nasci E fui criado Lá em São Miguel paulista Para ser lançado No ano que vem Produzindo mais um disco Fazer uma turnê De experiência Experiências artísticas Pela Europa Pelo Outros mundos Do universo Continuar produzindo a minha obra Continuar com as minhas ideias Acabei de produzir um fado E agora Estou produzindo o disco novo Continuando com esses projetos De espalhar os meus pensamentos As minhas ideias Para o resto do mundo Continuar aqui no Brasil Trabalhando muito E aprendendo a cada dia Com o meu povo Que é o povo mais interessante É o povo que me ensinou a viver Não posso negar isso É fundamental A gente reconhecer O aprendizado Do lugar onde nasceu E foi criado É isso Os projetos são esses Que o mundo fique melhor Para todos Não tenho A ganância De ficar rico Ou qualquer coisa parecida Mas quero que o mundo seja melhor Que o mundo tenha paz Tenha paciência Tenha perseverança Tenha respeito E consideração E assim seja E assim seja Que o mundo fique mais interessante Que o mundo fique mais interessante E aí É isso Que o mundo fique mais interessante Tá envenenada pela mina da novela e pela cinderela que ainda mora com você Reclama que cansou de partilhar a mortadela e que ultimamente nada mais lhe dá prazer